História da Loucura de Michel Foucault, um clássico da filosofia moderna, contemporânea, que nós vamos abordar aqui é um singelo comentário, nem se pode se dizer que é uma resenha dada a complexidade desse livro. Então faremos alguns apontamentos iniciais para aqueles que se interessam pela escrita de Michel Foucault, para que a gente possa então debater um pouquinho sobre a história da loucura. O título completo do livro é História da Loucura na Idade Clássica, e Foucault dá uma inovação ao chamar a Idade Clássica o período que se passa da Renascença aos séculos seguintes, então séculos XVI, XVII, XVIII. Primeiramente, falar um pouquinho como que surgiu a ideia de ler esse livro, que eu tive bastante dificuldade para ler. Foi a partir do interesse mesmo de ler a obra completa de Michel Foucault. Eu sempre me interessei, sempre estudei este filósofo. Até aqui no canal, depois eu vou deixar em algum lugar o link, tem um vídeo sobre quem foi Michel Foucault. Então, é bastante importante para mim ler a obra completa, e eu comecei pela que se tem como a obra inaugural. Na verdade, ele escreveu um livro antes, que se chamava Doença Mental e Psicologia, mas não ficou tão famoso como História da Loucura. História da Loucura é sua tese de doutorado, e onde ele começa já a traçar o seu método de pesquisa, o seu método de fazer história, que é um método arqueológico. História da Loucura foi publicado em 1961, é um livro bastante denso. O livro é dividido em três partes não nomeadas. A primeira e a última parte são divididas em cinco capítulos, e a segunda em quatro capítulos. Para fazer o entendimento da obra, eu procurei outros meios, e o material mais seguro, que a gente pode ter como uma base, foi um vídeo do professor Roberto Machado, uma palestra, uma aula palestra que ele dá, vou deixar o link nos comentários, na descrição, e o professor Roberto Machado fala sobre a História da Loucura e a Crítica da Razão. E ele parte do pressuposto de que nós sabemos que o pensamento de Foucault é baseado na filosofia de Nietzsche. Então, isso é um ponto de partida muito importante para a gente compreender a História da Loucura. Então, o que Foucault quer neste livro? Ele quer fazer, como o nome diz, a História da Loucura, Então, ele vai fazer alguns apanhados, e através disso ele faz uma crítica à razão. Ele, então, vai discorrendo ao longo como foi a construção do louco e da loucura a partir do seu método, não buscando uma origem dessa história, mas buscando continuidades, regularidades, o que se disse numa época e não se disse na outra, como se subjetivou a figura do louco. Foucault vai revisitar o grande internamento e vai chegar até Pinel e Esquirol, que são dois grandes nomes da psiquiatria. Ele está preocupado em saber como se constitui o saber sobre a loucura. E nisso ele se esbarra num saber médico, que muitas vezes é um saber cerceador, um saber limitante, um saber que coloca o louco como uma figura alienada, como um outro, que deve ser acorrentado, submetido a práticas cruéis para combater a sua loucura. Ou seja, a loucura é vista como uma doença física até o século XVIII, mais ou menos. Ela é vista como uma doença qualquer que tem que ser curada, e que para isso não se deve medir esforços em oferecer ao sujeito louco remédios amargos, que é banho gelado, acorrentamentos e tudo mais. E essa questão do Foucault, essa crítica também a esse procedimento, a esse modo de subjulgar o louco, vem nos dizer, nos dias atuais, um alerta muito grande, quando a luta antimanicomial foi muito reforçada nos anos passados, nessa década que se constitui, e que agora alguns movimentos governamentais tendem a reverter isso e a trazer um grande retrocesso do tratamento psiquiátrico. Segundo Roberto Machado, ele é um livro conceitual, um livro que trabalha as teorias sobre a loucura e as práticas do sujeito louco. O grande pensamento que é possível elaborar a partir da leitura é que a alcunha de doença mental não existia antes do século XIX, e a loucura era tomada como uma doença física, e por isso precisava dos mais amargos remédios para ser curada. A partir do desenvolvimento das ciências humanas, a loucura passa a ser vista como uma doença da alma, do espírito, e daí a distinção entre corpo e mente. Então, a grande percepção do Michel Foucault é perceber a loucura como uma doença do espírito, e não mais uma doença só do corpo. Então, esse avanço aí, esse salto, a partir do que se pensa também em ciências humanas. Foucault, ele vai ser... ele é sucessor dos seus grandes professores. Então, ele tem aí, como em Merleau-Ponty, que estudava aí a... é a fenomenologia. Depois, ele tem também como base o Althusser, que estudava o marxismo, e Canilhem e Bachelet, que vão estudar a epistemologia. Nesse último, no campo da epistemologia, o que é a epistemologia? O que eu entendo? É um campo do saber que estuda a própria construção do saber. É como que os saberes se constituem, como se formam as disciplinas, as histórias, as ciências. Então, Foucault deu vazão, trabalhou muito nessa questão, porque, para ele, o que importava não era só o objeto teórico que ele iria trabalhar, mas o como ele iria trabalhar esse objeto. E, por isso, ele lança, em 1969, o livro Arqueologia do Saber, em que ele vai discutir essa metodologia que ele vem traçando em suas pesquisas, desde a história da loucura até as pesquisas posteriores. Então, nós temos aí, no seu começo, um método arqueológico, em que ele vai estudar como os saberes se constituem, depois ele passa para uma fase genealógica, em que ele vai estudar o poder. E aí, nós temos os livros Vigiar e Punir, Microfísica do Poder. E depois, mais no seu final, já chegando próximo aos anos 80, ele vai trabalhar com o conceito da ética, estética da existência, ou uma genealogia da ética, como se fala. Então, nós temos aí a história da sexualidade, a escrita de si, quando ele vai perceber, né, esse sujeito como alma, e que fala de si, que se constitui na estética da existência. Nós percebemos também que Foucault vai trazer o conceito de discurso na obra Arqueologia do Saber, e depois, em 1970, quando ele toma posse, né, quando ele assume a cátedra no Colégio de France, ele vai, então, proferir uma aula que é lançada num pequeno livro, chamado A Ordem do Discurso, em que ele vai trabalhar como os discursos são produzidos, controlados, cerceados, regulados na sociedade. Mas nós podemos ver que já na história da loucura, ele traz essa conceituação do discurso, né, o discurso da loucura é um discurso que ele está analisando, apesar dele não se considerar analista do discurso. Então, na produção de Foucault, ele sempre se preocupou com os marginalizados, com excluídos, o louco, o preso, o homossexual, né, e como esses discursos, como ele faz a pergunta na ordem do discurso, o que há de tão perigoso no fato das pessoas falarem. E, assim, né, nós vemos que é uma linguagem bordada, uma linguagem toda costurada, muito bem trabalhada, mas que nos dá uma conceituação muito importante, um pensamento muito interessante a respeito desse saber médico psiquiátrico em história da loucura. É um livro que a gente não lê, assim, de um fôlego só, a gente tem que ir lendo aos poucos, fazendo algumas paradas, algumas anotações, alguns riscos, mas que, e numa segunda leitura nós vamos ter, né, que eu nem sei se eu vou ter um fôlego para uma segunda leitura, mas que nós vamos ter aí um embasamento a partir dos estudos que a gente faz sobre eles, né. Então, como eu comentei, o próximo passo, né, da minha leitura Foucaultiana é dar um salto no tempo e ler a história da sexualidade, que provavelmente nós traremos aqui também. Quero deixar bem claro que esses vídeos a respeito de discurso, análise do discurso, os pensamentos Foucaultianos vão estar muito mais presentes aqui no canal. Gostaria de dizer também que essa obra, a história da loucura, está na nossa leitura do ano, né, então, na leitura do mês, de maio ainda, né, nós ainda estamos fazendo, nós vamos atrasar, provavelmente vamos concluir as leituras só lá para fevereiro, março do ano que vem, as leituras de 2019 ainda, não for uma boa tática, mas nós vamos, é o ano que vem, elencar as leituras, mas não fazer por mês. Então, já tem aí uma mudança, mas que nós convidamos vocês, que são nossos seguidores, nossos inscritos, que leiam também os livros que a gente está lendo, vem aqui, faça comentário, e indique também livros, resenhas, temáticas que vocês querem que a gente aborde. Então, para finalizar, né, nós temos um pensamento muito interessante aqui, que o professor Roberto Machado coloca, uma frase do Foucault, que ele diz que o século XVIII deduz a loucura, mas percebe o louco. Então, isso mostra que a dedução está para o conhecimento médico, então, com o desenvolvimento da psiquiatria, mas que a percepção do louco como um sujeito discursivo, um sujeito que produz sentidos, independe da loucura, está a liúris. A desrazão e o desatino são aquilo que vão contra a razão e a moral. Numa sociedade cristã ocidental, num regime patriarcal, isso terá grandes impactos. E também nós vamos perceber que a loucura é o outro do pensamento, né, é o delírio, é quando o espírito se emancipa e se marca como ele mesmo, né. Então, nessa ruptura que ele vai marcar no final do livro, da Idade Clássica para a Idade Moderna, a loucura marca o nascimento das ciências humanas, que é mostrado, então, na obra de Foucault. Grande contribuição para as ciências humanas é esse livro, História da Loucura. Então, a gente já vê uma pesquisa tão séria, empreendida pelo filósofo francês, que destaca o seu método, a precisão de um pesquisador. Foucault era uma pessoa que lia muito, tinha uma biblioteca muito vasta, um devorador de livros, e também se propunha debates nas aulas, nas conferências que dava, e nos mostra que o discurso já está presente no seu primeiro trabalho que viria a se desenvolver, então, posteriormente, nesse novo jeito de fazer a loucura, de falar sobre a loucura, de discursivizar a loucura, e que depois, assim, tantos outros objetos que nós temos até hoje nas análises discursivas, quando optamos por absorver da teoria Foucaultiana para a análise do discurso. Então, é um pequeno comentário, uma pequena elucidação para falar que a gente leu, marcar essa leitura, e vamos discutir, dialogar sobre História da Leitura na Idade Clássica, o marco inaugural de Michel Foucault. Se você gostou, compartilhe, curta, inscreva-se no nosso canal, ajude o nosso canal a crescer, divulgue, comente com seus amigos para que a gente possa formar uma rede de leitura, de linguagens, de literatura, português, redação, e principalmente agora, sobre discurso, análise do discurso. Até o próximo vídeo. Nosso e-mail é intertextopassos.gmail.com